Olá, Fabrício Benécio aqui. Nesse vídeo eu vou conversar com você sobre como você pode se livrar de forma simples de padrões, de pensamentos, de sentimentos negativos, de comportamentos negativos. Olha só, se você aplicar o que eu disse aqui, antes de aplicar, se você realmente acreditar que é possível porque é tão simples que algumas pessoas não acreditam que seja possível você pode ter certeza que você vai conseguir se livrar de padrões de comportamento, padrões de sentimentos negativos. Eu fiz algumas semanas atrás um vídeo falando como instalar hábitos. Como instalar hábitos, ou seja, como você começar a fazer coisas que você gostaria de fazer. E lá nos comentários, uma pessoa deixou um comentário que eu achei bem interessante e esse é o principal motivo desse vídeo. Ela falou, beleza Fabrício, mas como que eu paro um hábito ruim? No meu caso, eu preciso mais parar coisas ruins do que implantar novos. Então, exatamente por isso que a gente vai ter essa conversa aqui. E esse vídeo, o conteúdo aqui desse vídeo, foi algo que eu aprendi uns dois anos atrás com o Paulo Vieira. É possível que você conheça o Paulo Vieira, do livro Poder da Ação e vários outros. Inclusive, eu vou deixar, ele tem um vídeo que ele fala sobre isso, eu vou deixar o link do vídeo aqui para dar o crédito merecido com quem eu realmente aprendi essa técnica. E essa técnica, ela parte de um princípio que é o seguinte, eu preciso explicar isso, tá? Algumas pessoas querem que já vá para a técnica de uma vez e tal, para ser o mais objetivo, mas se eu não explicar aqui, se eu não tiver plausibilidade, se você realmente não entender o que está por trás, dificilmente você vai fazer, tá? Esse conceito que eu vou te explicar aqui, ele é baseado no que eu já conversei com você nesse vídeo sobre hábitos, que é neuroassociação. Neuroassociação. A nossa mente, ela sempre está buscando o prazer e fugindo da dor. Buscando o prazer e fugindo da dor. Ou seja, qualquer hábito que você tem, qualquer coisa que você faz no automático, consistentemente, por mais que aquilo seja ruim, mesmo que aquilo seja ruim, na sua mente aquilo está associado a algo bom. Então, por exemplo, a pessoa que quer parar de fumar, ela sabe conscientemente que aquilo é ruim, mas na mente dela, fumar está associado a algo bom. E aí, é possível neuroassociar praticamente qualquer coisa a algo bom ou a algo ruim, tá? Isso acontece o tempo inteiro, né? As empresas, elas fazem muito isso, né? Por que uma empresa paga milhões, por exemplo, para ter um Neymar segurando aqui o produto? Porque na maioria das pessoas, o Neymar está associado a algo bom e quando tem um Neymar segurando uma marca aqui, vamos dizer assim, a emoção boa que a maioria das pessoas tem em relação ao Neymar passa aqui para o produto e, enfim, isso serve para absolutamente qualquer exemplo relacionado a isso que eu estou dizendo, tá certo? Então, isso acontece o tempo inteiro. Ok, mas como que você pode fazer isso conscientemente? Lá nesse vídeo onde eu falo sobre você criar hábitos bons, eu falo de sempre que você fizer algo e logo depois daquilo você fizer algo que gera uma emoção positiva e se você fizer isso durante um tempo, você vai criar esse hábito. Então, por exemplo, se você quer desenvolver o hábito de ler um livro, de ler livros todas as manhãs, por exemplo, e se logo depois de ler o livro e você gosta muito de café, se acabou de ler o livro, toma um café e você faz isso durante um tempo, a sua mente vai neuroassociar o livro com o café e ela vai falar, opa, ler livro é bom, porque depois que ele lê o livro, ele fica com uma emoção positiva, tá certo? Então, esse princípio é o mesmo para o princípio que eu vou te explicar aqui agora, que é você inserir dor ou mostrar para a sua mente que aquilo que você acabou de fazer gera dor, que gera desprazer para você. E como que você faz isso? Simplesmente fazendo isso aqui. Simplesmente fazendo assim. O que que isso que faz, né? Sempre que você fizer algo de negativo, algum hábito que você quer deixar de fazer, você vai simplesmente fazer isso aqui. Isso vai gerar um leve ardor aqui. Um leve ardor. E esse leve ardor, fazendo isso continuamente, a sua mente vai associar essa dor com esse ato que você está fazendo. Aí, é evidente que é preciso você usar isso para uma coisa específica, por vez, porque senão não vai funcionar. Vai associar dor a várias coisas, enfim, vai gerar uma confusão danada. Então, escolha um hábito que você quer deixar de fazer, ou um comportamento, ou padrão de sentimento. Isso funciona muito para padrão de sentimento. Por exemplo, aí eu tenho um sentimento de... Sentimento negativo. Sentimento... Poxa, eu vivo aqui com um sentimento negativo. Quando você sente aquele sentimento de forma mais intensa, se você fizer isso aqui, você vai estar mostrando para a sua mente que aquele sentimento é negativo. Só para dar mais um exemplo relacionado a isso aqui, para ficar claro, para você entender como isso realmente funciona. Tem coisas que já estão associadas aqui a algo negativo, que você não consegue nem pensar nisso. Exemplo. É algo aqui meio nojento, vamos falar assim, mas só para ficar claro. Se eu disser para você, você imagina... Consegue imaginar você bebendo urina, por exemplo? Você consegue imaginar isso? É óbvio que não, né? Só se você quiser levar isso na sua mente, ela já... Opa! Não. Por quê? Porque isso está associado na sua mente a algo ruim. Tá certo? E é possível associar absolutamente qualquer coisa a algo ruim, usando exatamente isso daqui. E aí, essa pulseira que eu uso aqui, ela é apropriada para isso, né? Mas você pode fazer com uma gominha. Se você não quiser usar nada aqui no braço, pode fazer simplesmente isso aqui também, tá? Dá um leve apertão aqui. Um leve apertão. Fez o ato, um leve apertão aqui. Tá certo? Isso funciona extremamente bem. E olha, essa é uma técnica de reprogramação mental. Existem diversas outras. E eu vou conseguir conversar sobre isso melhor com você dentro do portal Reprograma-se, que é o meu portal de desenvolvimento pessoal. Ele vai ter as inscrições abertas no dia 17 de dezembro. Nas próximas semanas eu vou, em alguns vídeos, explicar mais ou menos aqui como vai funcionar. Então, fica ligado aqui, porque lá, enfim, exercícios como esse aqui, diversos outros, né? Diversas outras técnicas, eu vou passar lá para você mudar absolutamente qualquer coisa que você quiser. Você sabe aqui, se você já acompanha, que eu uso várias técnicas. Há formações, programação neurolinguística. E essa técnica funciona também perfeitamente, assim como as outras que eu compartilho com você aqui. Tá certo? Esse vídeo foi útil para você? Deixa um comentário aqui, dizendo o que você achou. Se você gostou, dá um like. E se não é inscrito ainda, se inscreva no canal. E ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. É isso. Um grande abraço e até a próxima.